O Núcleo de Ações Afirmativas e o Departamento de Marketing do Clube lançaram uma ação voltada para o Dia da Consciência Negra, que foi ontem, e aproveitaram a oportunidade para lançar uma nova camisa. A gente vai mostrar essa camisa para você, que não teve a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, e se você teve a oportunidade, a gente vai bater um papo sobre ela, o espaço vai estar aberto aí nos comentários para você também poder palpitar. Falando em palpite, lá no B News, Léo Condé, técnico do Vitória da Bahia, falou aí sobre o Campeonato Brasileiro da Série A e fugiu pela tangente quando foi questionado sobre o Bahia, mas Bocão novamente não perdeu a chance, a oportunidade de dar o seu pitaco. Eu não gosto muito de trazer ele aqui no canal, falas, já bati de frente com muitas delas, inclusive em outros meios e tudo mais, mas enfim, falou do Bahia, então vamos trazer aqui e também dar o nosso ponto de vista. Fala, nação do Colô Ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Está na sua tela, nova camisa do Bahia. A láfia é uma palavra realmente muito forte. Quando a gente está conversando alguma coisa aí, uma folha cai, a gente está falando uma coisa que vai dar certo, né? Que vai se realizar, e aí a folha cai. A láfia ou vai dar certo. Em todas as ações que eu faço, eu peço que ela tenha a láfia. A camisa do Espadrão, pá! Linda, maravilhosa. Vários elementos. A láfia ou. A láfia para mim é o aceite, é o pertencer, é o ok, vai dar certo. A láfia é isso. Nossa! Que maravilha! A láfia é a confirmação do que a gente se almeja. Essa paz, esse amor, esse carinho, esse afeto. A láfia quer dizer isso, confirmação do amor que nós temos no corpo. Bom, meu nome é Alberto Pita, sou artista plástico, filho de mãe Santinha de Oiar, filho de mãe Alorixá, portanto, essa minha ligação com essa religião de matriz africana. Eu venho de uma história de fazer os panos dos blocos no carnaval. Daí, receber o convite, esse desafio de fazer uma camisa para o Esporte Clube Bahia. É uma camisa que pudesse traduzir um pouco sobre essa questão do racismo religioso. Eu acho que foi um desafio muito grande, porque o Bahia é um time da gente, do povo. E torcer pelo Bahia é quase uma religião. É o clube cujo hino é para a torcida. Isso é muito simbólico. Tomara que realmente dê tudo certo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, em que todo torcedor tricolor está apreensivo, tenso, agoniado e com medo que aconteça o pior. Está aí registros da nova camisa do Bahia, do ensaio fotográfico que foi feito, e também o Bahia se manifestando através das redes sociais, falando o seguinte, expressão de paz e prosperidade, antítese do ódio. A láfia é nosso compromisso com o mundo sem preconceitos. O respeito e tolerância já venda no site do Esquadrão. Você pode comprar lá na loja Esquadrão, tanto no site quanto na própria Fonte Nova, vendidas a partir de hoje a nova camisa do Bahia. A láfia, esse é o nome dela. Gente, vamos trazer aqui para você que ainda não fez a sua pós-esportiva, a sua fezinha lá no site da 1xbet, a grande oportunidade. Usando o código BBMP, você dobra o seu primeiro depósito e ir clicando no primeiro link da descrição ou apontando o celular para ele com o QR Code, você é redirecionado para este site que aparece na sua tela, o site da 1xbet, tá? Lá você pode, meus amigos, apostar em tudo que você possa imaginar. Só aqui na tela principal de futebol tem a Liga das Nações com o CACAF, Liga do México, o Campeonato Mexicano, tem também aqui Ligas Estudantis, a Bundesliga, LFL, né, de 5x5, uma variedade enorme. Tem games também, tem várias outras coisas, basquete, o NBA pegando fogo. Tem muitas opções, muitas alternativas para você poder apostar, inclusive no jogo do Bahia, cara. Vou mostrar aqui para vocês, ó, em loco, você joga aqui, ó, na lupa, você pesquisa na lupa Corinthians e Bahia, né, e na pesquisa aparecem aqui algumas opções envolvendo aí o Corinthians, né, e essa daqui com o jogo Corinthians e Bahia, isso lá no site da 1xbet, tá? Então usando o código promocional BBMP, você dobra o seu primeiro depósito e aí é só aproveitar das odds altas, da confiabilidade e da diversidade que existe por lá. Deixa eu mostrar aqui, porque eles abrem uma nova aba, né, com a aposta já direcionada, né, o jogo que você selecionou. E o jogo é esse aqui, ó, Corinthians e Bahia, o triunfo do Bahia pagando 3,66. Tá pagando até pouco, viu, cara? Acho que o Corinthians é considerado favorito para esse jogo, um bloco mais favorito do que tá apontando a casa, mas enfim, vambora. Tá aí os números para a gente poder avaliar, se você quiser, faça a sua frazinha. Gente, outro destaque do nosso plantão de hoje é para a discussão lá no B News com relação à permanência ou não do Bahia, né? Acho que o Bocão tá muito preocupado com o Bahia, toda hora fala, só que ele cravou e eu espero que essa cravada seja uma bela zicada e no final das contas as coisas dêem certo. Ele recebeu o Léo Condé, né, técnico do Vitória da Bahia e no meio dessa conversa com o técnico do Vitória da Bahia que acabou de subir para a Série A e tá aí, feliz da vida, ele conseguiu jogar o Bahia. Vamos ver aí o que foi dito por ele nessa resenha lá do B News. Tá na tela, bora lá. Por isso que eu vou lhe fazer essa pergunta, não acho que é sacanagem, nem uma pergunta capriciosa. O Bahia cai? Você responde já já. Vai, Lúcio. Ô, Léo, antes de você responder essa bomba aí que... Ele responde no final. Ele responde no final. Falava que ia ter uma pegadinha. Ele responde no final, mas como um cara estudioso, pô. O Bahia cai porque, pra mim, na minha opinião, como resenheiro, né, Roque? Como cara de resenha, de confusão, eu vejo o Bahia na segunda divisão. Eu, eu aqui. O Bahia não vai ganhar do Corinthians fora. O Bahia pode empatar com o São Paulo aqui. Mas o que é que eu pergunto aqui? O time do Bahia não é ruim. Se você olhar o grupo do Bahia... É claro que eu não tô aqui pra falar de Bahia, viu, Léo? Por favor, me desculpe. Mas você tem cinco, seis jogadores ali de destaque. De qualidade. E que você não entende. E que mexe de treinador e tira o Paiva. E traz Sene. E bota não sei o quê. E não vai. É isso que eu quero trazer um estudioso que hoje tá aqui, Léo. Pra me dizer, por que não foi? E por que você vê um Cuiabá que não tem um por cento de qualidade que tem o Bahia? E o Cuiabá já foi. Como é que você explica isso, já? Não, não tem problema em relação a isso. Assim, eu penso o seguinte. Primeiro, você falou bons nomes aí. Grandes nomes, né? De bons treinadores. Eu acho que não tem. Eu acho que isso já tá mais que resolver o futebol brasileiro. Você tem bons treinadores que vai numa linha mais, digamos assim, estudiosa. E bons treinadores mais boleiro. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Quem é competente fica no mercado. Quem não é, acaba saindo. Ou, às vezes, de repente, um tem um pouco mais de sorte que o outro. Faz parte do processo. Eu acho, assim, não falando do rival, mas eu acho que do Campeonato Brasileiro como todo, elevou muito o patamar do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Assim, o grau de dificuldade muito elevado, porque realmente a gente vê, assim, inflacionando um pouco o poderio econômico muito grande, né? Com a SAF, né? Com a SAF. Você vê, assim, um Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, investimento pesado. Pesado. Pesado, alto. Assim, que acaba criando uma certa... O Botafogo. Botafogo agora com a SAF. Acaba criando uma certa distância das demais equipes. E aí entra também o processo das equipes que, às vezes, de repente, como você citou, o Fortaleza e o Cuiabá, que eu até mesmo falei no início do programa, que já são trabalhos, assim, consolidados há um bom tempo e com uma boa base de equipe. Então, tudo isso conta no Campeonato Brasileiro. Então, assim, até puxando para o Vitória, tem que ter muito cuidado de você não mudar muita coisa, até para você ter uma base para iniciar, trazer reforços pontuais. Pontuais, né? Pontuais, que é importante, né? Claro que, naturalmente, mudou um pouco... O patamar. Mudou o patamar. Vamos ser, não é assim... Mudou o quê? 100%, 90%? Não, não, não. Não? É difícil você precisar números. Você tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, de repente, realmente, o que eu estou falando, na Série A, você pega, assim, os principais jogadores sul-americanos que não estão... Ah, fugiu pela tangente. Mas é, teve a oportunidade da alfinetada dele lá e eu espero que ele esteja errado, que seja uma bela danzicada e o Bahia consiga ficar na primeira divisão, mesmo que tenha uma missão difícil e dura pela frente, tá? E, assim, sem querer dar meu pitaco, mas já dando sobre essa situação de manter a base e reforçar pontualmente, cara, subindo da B para A, eu acho que não é o caminho não, tá? Se reforçar só pontualmente e não mudar estruturalmente a equipe, vai ser complicado. Mas cada um sabe o que faz, cada um sabe do seu planejamento, né? E, na condição que ele está, né? Que, inclusive, querendo permanecer e tudo mais, tem que adotar esse tipo de postura mesmo, é compreensível. Mas, enfim, que o Bahia consiga ficar, se Deus quiser, né? E o que Zé falou esteja errado. É isso, gente. Abraço pra vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você? Eu sou mais do Nordeste.